Deus é amor 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 Deus Deus é amor Deus 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 é amor Deus que abrange Deus é amor Deus Deus é amor Deus Deus é amor Deus 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 é amor Deus 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 vão passar nos cursos, os teus filhos que vão passar no Enem, na universidade, os teus filhos que vão pra faculdade, os teus filhos que vão passar de ano, serão prósperos em todas as áreas da vida, para a glória do nome de Jesus porque o amor de Deus é o nosso Pai, que a graça bendita e salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, em todo esse ano de 2017, até que Jesus volte, amém feliz ano novo feliz 2017 sejam todos abraçados Pai, nesse ano 2017, meu Pai amado o sonho dos teus filhos, meu Pai amado estão travados, Senhor, meu Pai amado o sonho, meu Pai amado estão, meu Pai amado, ainda, meu Pai amado na graveta, meu Pai amado, projeto Senhor, meu Pai amado, e alguém diz esse projeto é projeto falido, Senhor Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai amado eu lhe peço, meu Pai amado, traga a realidade, traga a tona, meu Pai amado destruído, meu Pai amado, homens que começaram a olhar para o próprio homem, meu Pai amado e se machucaram, se feriram e nesse ano 2017, seja, meu Pai amado, seja, meu Pai amado, levantado, profeta, homens de oração, homens de vida, meu Pai, para o Senhor, meu Pai, nesse ano 2017, faça o teu mover do teu Espírito Santo, meu Pai, e assim como já for orado, pega a família, Santo Deus, família, meu Pai, o primeiro ministério, meu Pai, e o homem deve exercer, é no seu lar, meu Pai Pai, restaura as famílias, restaura o lar, traga, meu Pai, o valor da mesa, meu Pai, traga, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Pai Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ele saiu de casa, volta, meu Pai, o marido que deixou a família, meu Pai, e está passando por dificuldade, meu Pai E nesse ano, meu Senhor Deus, reverte o quadro, meu Pai, a situação, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, ó, pega a milagre, meu Pai, produtivo, é um ano de colheta, um ano, meu Pai, de crescimento, na tua presença, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, a Senhor declara, um ano de colheta, na sua vida, e na sua família, em nome do Senhor Jesus Deus 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 É o louvor Vamos celebrar O meu dia que vem por aqui As mãos vão ficar pra acertar Como o sonho são a vida As mãos vão ficar pra acertar As mãos vão ficar pra acertar O meu dia que vem por aqui As mãos vão ficar pra acertar Nos mãos vão ficar pra acertar O meu dia que vem por aqui Oh 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 oh, oh 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 Todos ligados, joguem suas mãos pro ar Vamos viver um momento inesquecível Todos ligados, joguem suas mãos pro ar Vamos viver o momento Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar O que é pra todos o que você vê A vontade que você vive A essência porque está A50 Olimp — De vida Ah, o a-ah-ah-ah-ah — Oh, 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 oh WowThat's really on the ground Todos venados Jogue suas goões pro ar Vamos viver um momento incessível E a gente vive agora em todo Primeira montanha no mundo Bem alto no mundo E a gente vive agora em todo Primeira montanha no mundo E a gente vive agora em todo Todos os pecados Jogue suas novas nosso lugar Vamos viver um momento inesquecível Todos ligados, joguem suas mãos pro ar Vamos viver um momento inesquecível Vamos viver um momento inesquecível Vamos viver um momento inesquecível